Não tinha nada para fazer durante o dia e gostava já desta gastronomia e tudo ligado à parte gastronómica, fui para a escola de doutoraria de Lisboa e o bichinho foi crescendo, crescendo, crescendo e o curso de veterinária foi postulado e segui esta área. Sempre com a minha ideia de abrir o meu próprio negócio, o meu próprio estabelecimento, que veio a acontecer em 1995. A Almadã era, no tempo dos árabes, como se designava Almada. Portanto, Almadã significa em árabe a mina, porque aqui em Almada se explorava ouro, nomeadamente nas minas da Diça. Os pastéis existem há 22 anos, essencialmente, portanto foram criados por mim, como homenagem à cidade de Almada. Eu sempre tive um gosto, portanto, uma adoração, um gosto especial por Almada, nomeadamente a sua história, não é? A pastela é uma massa folhada muito fina, estaladiça, crocante, com um recheio de creme de ovos com amêndoa. Hoje em dia já temos mais sabores, porque os nossos clientes nos foram, portanto, pedindo, nos diziam que gostavam de experimentar com a noz, que este colhado ia ser muito bom com chocolate ou com maçã e hoje já temos cinco sabores. Temos, portanto, o tradicional, que é a amêndoa, foi como começou, não é? Temos o noz com canela, o de gila, o de chocolate e o de maçã. Este dia estamos a experimentar o banana e chocolate e tem que ir muito sucesso, muito sucesso. Não vou esquecer tudo, acessar mesmo, foram feitos de um para o outro, de um para o outro para o outro.